Galera, como diz aquele povo, o dia que eu estou ruim, que eu estou bom Parece que tem uma Piraíba no colo, vou ter que tomar um campo Arrasta pra cima que hoje teve Piraíba Valeu É nóis galera, o dia que eu estou ruim é que eu estou bom